Fala galera, beleza pura? Galera, o negócio é o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui um monte de banana aqui e agora nós estamos comendo saudável, né? Não sei não. Não, na verdade não é bem isso, galera. O que aconteceu? Eu estava no mercado e cara, eu me deparei com isso daqui. A menor banana do mundo. Olha isso aqui. Isso não é a coisa mais linda do mundo. Bonita. A galera ainda pode ver isso e pensou que era de brinquedo. Não foi, querendo? E cara, eu fiquei muito à vontade de provar. Ela falou, nossa, eu tenho que experimentar essa banana. Eu vou fazer um vídeo experimentando ela. Só que só um vídeo experimentando ela não ia ter graça. Aí eu comprei várias qualidades de banana aqui para a gente experimentar. Primeira banana que eu tenho aqui. Aqui em Portugal se chama banana pão, mas é a banana da terra. É a banana para fritar. No Brasil a gente fala banana da terra. Essa banana custa 3 euros e 10 o quilo. Entendeu? 3 euros e 10 o quilo. Essa banana, uma banana só custou 90 centavos de euro. Só essa banana. Entendeu? Então eu vou botar o preço dessa banana aí aparecendo na tela e em real também para vocês verem. Quanto custou só essa banana? Qual o caminhão mais bonito? Aí? Ah. Pequenininha, né? Depois teve essa daqui que é a Nanica, que ela custa 1 euro e 20 o quilo. Uma só dessa daqui eu não sei, mas deve ter uns 10 centavos. Ela é mais barata, né? Eu já não tenho. É, essa é barata. É o preço normal. Essa é a banana que vende aqui normalmente. Não é nada de especial. Ela é barata aqui. Depois teve essa daqui também que eu nunca comi. Aqui se chama banana rosa. No Brasil eu nem sei como é que se chama essa banana. Eu nem sei se ela é do Brasil. Para ser sincera para você. Ela custa... Na Ucrânia ela não é. Não. Porque na Ucrânia tem banana lá. Ela custa 9 euros e 40 o quilo. Aqui é lá. É um país frio. E banana sai da bananeira. E lá não tem bananeira. Exatamente. É só no Brasil. É, país quente que tem bananeira. Aqui também tem bananeira, mas é pouca. Só essa banana aqui foi 1,30 euro de centavos. 1 euro e mais 30 centavos. Mas claro que é essa. Mas ela é 9 euros o quilo. Essa daqui ela é 3 euros o quilo. 3 e tal. Só que essa é mais pesada, né? Será ela tão boa ou que ela tão cara? Não sei, não sei. E depois temos a pequenininha. Que eu tenho aqui o preço dela aqui que eu comprei. Ela custou 12,99 o quilo. Essas 3 bananinhas deu 1 euro e 17. Começam levinha, né? Pequenininha, cara. Olha isso aqui na minha mão, galera. Olha isso aqui. Olha a diferença, galera. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Nossa. Eu nunca tinha visto bananinha. No Brasil temos banana pequena, mas não é como essa. Essa é uma banana anã, galera. Menor do mundo, sabe? Então vamos lá. Vamos começar experimentando a grandona. Tá bom? A grandona, eu já vou ser sincero com vocês. Eu acho que ela não é muito boa pra comer crua assim, não. Porque eu mais ou menos já conheço ela. Essa aqui é a normal? Essa é a normal. Então vamos comer ela por último. Não, um pedacinho de uma. Não, por último nós temos que deixar pequenininha, né? Que é a principal. E nós temos que comer um pedaço dessa e dessa. Essa banana aqui é boa pra fritar. Tá vendo como ela é? Um gilaturoso. Ela é mais dura e ela tá meio ainda de vez, ainda. Muito pro lado do verde, mas elas... Eu gosto de banana assim. Você gosta de banana verde? Mas olha a diferença dela. Eu vou cortar só uma pontinha aqui pra experimentar, que o resto depois eu frito. Pra não estragar tudo. Ó, vou cortar aqui. Você já percebeu que ela tem diferença da outra, não tem? A cor e tudo. Mas é bonita ela. Olha a cor dela. Ela é meio rosada. Ela parece uma batata doce, não parece? Pega. Carinha, mano. Pequenininho? Uhum. Bora. Um, dois, três e... Cheira. Ó, ó. Ó, duas. É só pra fritar, porque ela é boa. Prende na boca. Não é boa, não. Pode que os piquem, galera. Não precisa comer, não, filha. Eu gostei que é ruim. Põe aqui. Põe aqui. Não tá muito boa essa, não. Tem água aí? Bebe água. Cadê a água? Pronto. Essa é a banana pão, a gente conhece. É a banana pra fritar. Então, se você vê ela no mercado, pessoal, compra só pra fritar. É a banana da terra. Não é muito boa. Por isso que eu nem quis abrir muito ela, pra não estragar. Ela frita e é gostosinha. Eu, mas... Eu prefiro essa daqui, frita. Pra você ser sincero. Eu também. Até frita eu prefiro essa. Eu gosto de banana madura, frita. Entendeu? Eu não gosto de banana. Eu não gosto dessa banana nem frita, pra você ser sincero. Pra vocês. Tem gente que gosta. Eu não sou muito fã. Eu gosto de banana frita, mas aquelas bananas madurinhas, que ficam melequentas. A Natália já não gosta. Eu gosto. Não gosto. Agora vamos pra normal. Vamos pra essa normal. Ah, minha doura. Vamos pra normal pra nós tirar esse gosto ruim da boca, dessa banana. Depois nós vamos ver essas duas aqui. Que é as duas que nós não conhecemos. Tu não sabe essa, né? Não, não tô comendo. Essa tá dura também, é casca. Tô desconfiado que ela é meio parecida com a outra. Será? Essa aqui é normal. Todo mundo conhece, né? Vou pegar um pedacinho pra cada um. Eu quero um pedacinho. Qual você quer? Esse aqui. Esse aqui. Vamos aí. Um, dois, três e... É a bananinha rica, galera. É normal. É muito boa. Da o jeito que você gosta, né? Você gosta assim, né? A Natália gosta dela assim, mais de vez. Eu gosto mais madura. É como raro banana, mas eu gosto mais assim, dura. A Natália gosta dela assim. Pronto. Mas boa, muito boa. Essa daqui eu nunca comi. Ela parece que tá meio dura. Não sei se ela é assim. Não sei se ela é pra comer crua. Pode ser pra comer cozida ou frita, não sei. Ou é igual a essa. É, ou igual... Ela é dura. Baixa na casa dela, você vê. É dura. Aqui em Portugal, eu chamo banana rosa, galera. Se vocês aí do Brasil conhecem essa banana, comenta como que se chama no Brasil, que eu não sei mesmo. Ela é dura. Fosca. Olha. Será ela? Tá boa? Tá. Olha. Ou será que tá verde? De vez. Tem um cheiro estranho. Que eu vou pegar a água. Tá de água, né? Cheiro pra você ver. É porque eu ia já pegar água. Põe aí em cima da mesa a água aí. É, eu vou pegar água. Nossa, ela é difícil pra descascar, tá? Olha ali. Não, eu acho que essa daqui é de fritar. Ou ela tá verde. Será que ela tá muito dura, né? Ou ela tá verde ou ela é de fritar. Nossa, é uma banana que não descasca bem, não. Vamos tirar aqui já uma pontinha dela aqui. Uma pontinha pequenininha. Mas a cor dela é diferente da outra. Aí pensava que ela vai ser rosa. É engraçado. Essa daqui é mais rosa do que ela, né? Essa daqui. Fala, filha. Tá. Fala, meu amor. Isso é casca, eu não como não. É casca. Não como não. E eu pego, ele fala uma coisa. Eu vou dar um pedacinho pequeno. Sim, eu vou dar um pedacinho bem pequenininho pra você. Deixa o papai e a mamãe até comer primeiro. Se for muito ruim, eu já falo pra você não comer. Tá bom? Tá. Fica um pedacinho pequenininho. Mamãe. É, tem um cheiro estranho. Não, você não come não, carinho. Ela trava na boca também. E tem um gosto muito estranho. Hum. Fuh. Não abriu, Luiz, filo? Posso. Não sei se ela é pra fritar. Posso, filha. Olha. Eu vou dar uma tarefa essa do quê? Sabe o que eu vou dar uma tarefa fazer? Eu vou dar uma tarefa, depois você tem que fritar ela. É, pra testar. Posso abrir até essa? Eu vou te dar uma pequenininha pra você abrir, tá bom? Tá bom. Agora, a pequenininha, galera. Olha isso aqui. Eu quero essa aqui. Não, abre essa. Não, abre e vamos partir ela. pra todo mundo. Não, uma cor toda. Não, sabe como é que ela é bonitinha? É uma cada uma. Tá bom. Tá bom, uma pra você. Nossa, essa tá... Tá bom, uma pra você. Olha que bonitinha. Essa, essa... Eu não sinto linda. Olha a cor dela. Deixa eu mostrar pra galera a cor. Nossa. Nossa, tem um cheirinho tão bom. Olha ali, galera. Ela cheira bem. Olha que bonitinha. Hum, ela tem um cheirozinho... É um cheiro diferente, não tem? Pera aí. Ela tem um cheiro diferente. Prova, vai ser boa. Pode ser nem é boa. Nossa, ela é amarela, Natália. Olha lá. Ela é amarelona, galera. Por dentro, olha lá. É igual. É igual. É igual a essa? Posso dar uma mordidinha na sua aqui? Deixa eu dar uma mordida na mamãe. Então, Natália, o que você achou? Boa? Ela é bem doce. Bem doce? Uhum. Deixa eu ver. Mas ela tem um cheiro muito diferente. Ela tem um cheiro... Diferente. Ela é bem doce. Ela tem um gosto diferente. Galera, sabe o que ela me parece? A Natália nunca comeu. Aqui não vende. Parece banana maçã. Ela não tem nenhum levezinho gosto de maçã, não? Você não sente, não? Eu não conheço. Essa daqui. Você não consegue sentir ela dar um aroma de maçã? Pode comer essa. Pode comer. Mas deixa depois, se a papai não quer fazer uma foto de capa de vídeo. Por isso que eu não quis abrir ela. Deixa ela aqui. Depois você vai comer. Toda aí eu vou provar. Ó. Não, pode comer, pode comer. Eu já tenho foto assim. Eu esqueci. Tá bom. Pode comer, querido. Parece de um levezinho gosto de maçã no fundo. Ela lembra muito banana maçã, galera. Aquelas pequenas banana maçã. Que nós temos no Brasil. Não dá, não? Tem uma coisa. Tem, tem. Tem um gostinho diferencial. Parece banana maçã. Tu gostou, né? Hum. Mas é boa. Essa é boa. É muito boa. Muito boa. É melhor que essa daqui, ó. Melhor que a Nanica. E ela mais madurinha. E ela é amarela, bonita. Põe, filha. Você compra essa aqui pra Sebastiana. Comprar pra Sebastiana? Você vê o preço. Isso aqui é R$12,99 o quê? É, 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 é. Como é que eu vou comprar isso pra Sebastiana comer, filho? Ela Sebastiana gosta de banana verde, assim. Ela não vai gostar dessa. Acho que a panela é isso comer. É, eu vou dar essa banana pra Sebastiana. Sebastiana gosta de banana. Essa ela vai comer. Vou partir pra ela. Essas duas. Depois amanhã eu dou ela e parto pra dar assim pra ela comer. Eu gostei dura, é. Muito boa, muito boa. Então, qual nota que você dá pra cada banana agora? Natália, primeiro. Nota 10. Nota 10. Nota 9. Nota 9. Você conhece. Nota... Nota 2. Nota 2. E a rosa? Essa é a 1. Nota 0, né? Agora eu... Vai, querida. 10. Se pudesse ir até mim, eu ia dar a família. Mas não pode, então é só 10. 9 que eu já conheço. Sim. Igual a mãe. 0. 0. Ó, eu vou dar 10. A câmera parou de gravar na hora que eu ia dar a minha nota, né? Então vocês já deram a nota, né? É, mas eu vou dar de novo isso aqui. Eu dei 10 nessa. Dei 10 nessa, porque eu gosto. É a banana nica, eu adoro ela. Essa daqui, como eu já tinha falado, mas não gravou, eu dei 5. 5. Por quê? Porque ela é pra fritar e nós comemos ela crua. Então ela deveria ser frita, né? É que eu posso dar essa também, que precisa ser frita. Essa também, pode ser. Mas essa rosa aqui, eu dou a ela... Cara... Já? Eu vou dar a ela 3, porque ela foi muito cara. Provavelmente ela pode ser boa, mas eu tenho que saber comer ela, pode ser nós não soubemos como comer. Porque pelo preço que ela é, ou talvez ela vem de algum país muito longe, por isso que eles vendem caro, né? Não sei. Entendeu? Mas é isso, galera. Ó, vídeo finalizado. Finalizado? Não. Vai finalizar agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, experimentando a banana, comendo a menor banana do mundo. Comenta aí se vocês já comeram. Mas a banana pequena tá... Muito boa. Muito docinha, galera. E ela é amarelinha, mano. Muito boa, né? Eu fico imaginando um cacho de banana dela. Será que é pequeno também? Será que é um cacho de banana anãozinho assim também? Eu acho que é. Eu vou pesquisar na internet e vou botar uma foto dela aí, como é que é. Será, Karina? Dei você, né? Então é isso, galera. Na dúvida, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de comentar. Se inscrever no canal também. Compartilhar o vídeo. E até o próximo vídeo. É nóis. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de deixar o like. Obrigado.